É muito engraçado, não é? Igualzinho a uma criança que foi contrariada. Porque tudo isso é manha mesmo. Pura pirraça do bebê orangotango. E é claro, como toda manha, esta também não resiste a um pouco de carinho dos pais. Este é um estudo que as cientistas suíças Mônica Borner e Regina Frey estão fazendo nas selvas de Sumatra, na Indonésia, sobre a relação entre o comportamento dos orangotangos e o dos homens. E elas já descobriram que as semelhanças começam mesmo na infância. Agora, uma experiência com um bando de crianças teimosas. Os bebês orangotangos estão proibidos de tocar nas garrafas de leite com mel. Uma das coisas de que eles mais gostam. E eles não se conformam. Há quem faça até beicinho. Mas em matéria de manha, isso não é nada. Vejam. Igualzinho a uma criança manhosa, não é? Até mesmo nisso. Como ninguém deu a menor bola para a pirraça, o bebê volta humildemente para esperar a vez dele. E aí E aí E aí Mãe!